As melhores parcelas do mercado você só encontra aqui na Consórcio Fiat Promoção da Semana, Celso. É isso aí, pra começar, uma Parati Ceg 1.6, 8 válvulas, 99, 4,900 de entrada e parcela de 259 reais. Um Santana Automático 92, 2,900 de entrada e 269 de parcela. Um Audi A3, 13,900 e 259 de parcela. Uma Zafira CD completa mais couro, 2003, 15,900, 339 a parcela. Telefone e endereço, Celso? 393-5451 aqui na Roma Itá, no centro. Agora vamos pra segunda loja, na Francisco Berle, vamos? E já estamos aqui na loja 2 e tem promoção também, não é, Cidô? Tenho sim. Olha, vamos começar com Vectra GLS 96, completo, 7,900 as parcelas de 164 reais. Ciena Tanda Quanto GL 1.8 a Alco 2000, 9,900 as parcelas de 256 reais. Realmente parcelas imbatíveis, telefone e endereço, Celso? Rua Francisco Berle de Macedo, número 55, centro. Telefone 3922-1011. Consórcio Fiat. Invista no seu sonho.